Galaxy A53 5G, este telefone que está aqui nas minhas mãos. O que vocês querem? Que eu finja que não teve um A52, um A51? Ou que a gente faça um vídeo que diga qual dos três faz mais sentido, quem é quem e o que mudou? Pergunta retórica, senhoras e senhores. Este aqui é o Galaxy A53 5G. E, como a gente já falou aqui no Canaltech, em alguns momentos não dá para você fazer uma análise e falar só do aparelho. Se eu ignorar que existe um A52, A52s, um A51, é lógico que eu vou chegar aqui e falar. Este aqui é o Samsung Galaxy A53, o revolucionário aparelho que, pela primeira vez na história da Samsung, possui multicâmera, tela de 120 Hz e a incrível conexão 5G de alta velocidade, nunca antes vista pela humanidade. Gente, tudo o que eu falei já tinha na Samsung, no A52s, no A51 ou em qualquer outro aparelho da linha, os do ano passado, os desse ano. Por isso que, neste vídeo, é uma análise, mas é um comparativo. Porque, se você já tem um A52s na mão, e eu simplesmente falar tudo o que ele tem de ótimo, você pode até ter a ilusão de que ele tem coisas diferentes, sendo que... não é assim que funciona. Portanto, se isso aqui é igual ou diferente, vamos para a análise. Primeira coisa, vamos para um dos itens mais queridos da linha Galaxy A, que é esta tela maravilhosa. A Samsung fabrica um dos melhores painéis do mundo, assim como a LG, caso você não se lembre, a LG e Samsung são grandes líderes mundiais de tela. E isso está aqui, mais uma vez, no Galaxy A53. Se você nunca pegou na mão um Galaxy A da linha 50 agora, saiba que nada mudou feijoada. Nessa tela aqui do Galaxy A53, você tem a mesma evolução que você encontrava no A52s. Inclusive, quem chegou a ver alguma coisa sobre o Samsung Galaxy A52s, vai notar que na traseira do aparelho, tem muitas pistas de design de que os aparelhos são similares, e que esse aparelho é só uma atualização, é um complemento ao que você já encontrava no mercado. Só para facilitar uma coisa, inclusive. Este daqui na sua tela é o Samsung Galaxy A51 5G. Agora, este outro aqui é o Galaxy A52 5G. E este aqui é o Samsung Galaxy A53 5G. Isso facilita para você entender o que eu estou falando. Dá para notar que meio que é o mesmo aparelho, com pequenas alterações ao longo do tempo. E para facilitar ainda mais, este aparelho aqui, este aqui, ele é de março de 2022. O A52s é de agosto de 2021. E o Galaxy A51 5G é de abril de 2020. Caso você tenha alguma dúvida sobre qual que vendia no território brasileiro, achava ou não, não é esse o ponto. Você pode estar vendo este vídeo em outros países, que não o Brasil, afinal não é só o Brasil que fala português. Um beijo para a turma que está do Verde Cascais. E para que eu dei esses números e essas datas? Para deixar bem claro para vocês que esta tela aqui não teve evolução praticamente, desde que a gente começa a ver essa linha A50, quer dizer, a gente sabe de 50 e tal, estou pegando só o 1, o 2, o 3 de propósito para vocês. Mas, desses três últimos aparelhos, contando o 53 5G que está aqui, sempre falamos de uma tela Super AMOLED de 6.5 polegadas Full HD. E, naturalmente, com uma pequena evolução no modelo anterior e nesse. Estamos falando de uma tela de 120 Hz. Ou seja, se você vier aqui nas configurações do painel, visor, e vir até a suavidade de movimento, você encontrará suavidade alta com uma taxa de atualização de 120 Hz. Ou, o que eu recomendo, sinceramente, padrão para 60 Hz. Você está falando de uma resolução de 1080 x 2400 pixels. Essa taxa de atualização para 120 Hz é uma coisa legal, só que cobra mais bateria, a gente sabe disso, e não é todo mundo que usa. E isto é um item que já não é diferencial dessa geração, já estava na versão passada. Portanto, você que viu, em algum momento, os Galaxy A51 e A52s e está vendo os A53, já não tem nenhuma diferença nesse aspecto. Afinal, a tela tem a mesma resolução, a mesma proteção, a mesma taxa de atualização que os A52s, lá no Galaxy A51. A gente sabe que era 60 Hz. A gente está falando de uma evolução que já veio na geração passada desse. Então, até aqui, nada mudou. Portanto, para quem está procurando, de fato, alguma evolução nesse modelo, poderia citar o fato de ele ter IP67, que seria resistência à água e poeira, para, lógico, imersões temporárias até 1 metro e 30 minutos dentro de água doce, ou seja, cair na privada, não pode entrar no mar com ele. Mas o A52s também já era assim. Então, nesse daqui, continua assim. Entendem a diferença? Complicado, não? Este aparelho, ele mostra que a maturidade da Samsung para intermediários já acontece há algum tempo. Lá atrás, eu critiquei bastante os Galaxy A, no sentido de que eles tinham perdido a resistência à água. Eles têm resistência à água, novamente, em alguns modelos. No 50, especificamente no 53 5G, não só tem isso, como agrega a única característica que os topos de linha da Samsung tinham de super diferentes lá no começo, que era 5G aqui. Mesmo que você não use, isso quer dizer que a antena do seu celular é mais útil desde já. Porém, mesmo no 5G, o A53 tem. O 52s também. O 51 também. Sem novidades. Vamos continuar a análise, então. O que vem na caixa, então, do bichinho? Que isso pode ser um diferencial importante para você. Veio isso. E isso que está aqui na caixa? Tem carregador incluso, coisa importante desde sempre. Cabo USB tipo C, tradicional. USB A numa ponta, USB C na outra ponta. Então, isso aqui você vai precisar, é útil, guarde. E o carregador com Adaptive Fast Charging, tradicional. Vamos parar, vamos lá. Saída de 9 volts a 1.6. Pouco mais de 18 watts de carregamento rápido no carregador incluso. Não significa que ele só vai até 18 watts. Quer dizer que você só tem 18 watts no carregador? O Fast Charging dele vai até 25 watts, para quem estiver se perguntando. Ah, mas isso é muito bom, isso é muito bonito. E realmente é. Porque aqui tem uma pequena diferença do que você consegue de bateria. Dentro do A53 5G tem 5.000 mAh de bateria, o que é 500 mAh a mais do que o A52s e o A51. Então, tem um... a mais de bateria aqui dentro. Um sopro. São 4.500 mAh nas versões anteriores versus 5.000. É suficiente para você olhar esse aparelho como uma revolução? Claro que não. Mas, isso é uma diferença palpável entre os outros dois e esse. Outra diferença palpável. O processador lá do A51 em 2020, ele era de 8 nanômetros. Ele ficou ainda melhor na versão de 2021. Ele foi miniaturizado para 6 nanômetros. Bem mais interessante. E agora, na versão de 2022, ele foi ainda mais miniaturizado para 5 nanômetros. O que é muito bom. Porém, todavia, contudo, falamos de Exynos. Exynos é aquela polêmica de sempre. É um processador próprio, um chipset próprio da Samsung, que está aqui dentro, mas que... A própria Samsung parou de pôr Exynos nos topos de linha dela. Mas, ao mesmo tempo, a Samsung sempre pôs Exynos nos intermediários, e isso é uma coisa que chegou aí para a Motorola. Então, fica aquela abertura de novo para você colocar nos comentários se Exynos intermediário faz sentido, porque a Exynos, em topo de linha, a própria Samsung descontinuou, de certa forma, na geração atual. Pelo menos para as vendas no Brasil, lógico. Lá fora ainda tem alguns com Exynos, sim. O Exynos que está aqui dentro, inclusive, é o 1280. Ele é equivalente àquela linha da Qualcomm, que é o Snapdragon 700 e pouquinho indo para 800. Então, são os intermediários de alto rendimento. E ela fica equivalente. Para vocês terem uma ideia, no A52s era o Snapdragon 778G, que estava presente. Ele é equiparável a essa linha e é equiparável a esse rendimento. Se você está pensando em comprar esse telefone porque ele é mais rápido que o A52s, eu acho bobagem. Se você está pensando em pegar esse telefone porque ele é muito mais potente que o A50, eu também acho bobagem. São telefones que ficam numa faixa de processamento que há diferença, sim. Tem um que é mais rápido que o outro, sim. Porém, lembrem-se que na linha 700 Snapdragon, você vê muitos chips sendo usados mais de uma geração. Eles ficam dois, três anos equipando telefones diferentes, inclusive lançamentos, coisa de Pocophone e tudo mais e tal. Lá no A51, a gente tinha Exynos, passou para Qualcomm quando passou para A52s e voltou para Exynos nesse modelo aqui. Não vejo por que você escolheria entre o A52s e o A53 se você quer o desempenho em jogos. É muito similar. Preço faz diferença. E até o momento, o que a gente viu de diferente aqui? Bateria. E processador, mas isso aqui, sinceramente, eu desconsideraria. Então, a análise comparativa, que é o que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, deste modelo, é que ele está preso em excesso ao equilíbrio de especificações que os outros modelos dessa linha já mostraram. Então, ele é um aparelho competente, mas que é só uma versão desse ano, do ano passado. Não quer dizer que é revolucionário. Isso aqui é o modelo do ano. Só isso até o momento. Vamos seguir. Eu não sei onde você vai comprar esse aparelho. Eu não sei se você pretende importar alguma versão desse aparelho. Então, estou comunicando a você que existem versões com 4 GB de RAM dele, com 6 GB de RAM e com 8 GB de RAM. Não compre, sob nenhuma hipótese, nenhuma versão dele com 4 GB de memória RAM. Compre com 6 GB de RAM ou 8. 8, dificilmente você vai achar. 6 é o normal você achar. Então, dê uma olhada nas especificações. Às vezes aquele seu amigo maneiro que, sei lá, passou na Suíça um mês viajando. Nossa, eu queria ter um amigo desse. Tem algum amigo que passa o meio de hoje na Suíça, gente? Pra trazer coisa pra nós. Sem convidar pra escolher. Você foi pra Suíça, né, filho? A grande questão é que depende de onde você vai pegar o aparelho, ele tem essas diferenciações. Então, é só pra lembrar. Não é qualquer aparelho, qualquer aparelho. Portanto, preste atenção. Então, vamos falar das câmeras desse aparelho. Na câmera principal, nós temos 64 megapixels para você fazer suas capturas. E não se engane pelo excesso de sensores na traseira. Duas das câmeras aqui são consideravelmente pequenas. Fazem imagens ok. É sempre aquela coisa. Se eu era pra um Galaxy S, você vê um buraco de câmera desse tamanho, você fala, caraca, esse sensor deve enxergar muita luz. E, de fato, é assim. Não é o que acontece em nenhum Galaxy A53, 52S, 51. Não, nenhum. E esse toquinho, essa cabeça de agulha que você tá vendo com o vidrinho aqui, isso aqui não enxerga tanta luz quanto deveria. Na real, esse sensor não deveria nem existir. Mas está aqui porque fica bonito e um monte. Na câmera principal, temos 64 megapixels, assim como no A52S, que tira fotos normais pra você. Normais quer dizer muito boas mesmo. Tem que falar normais, porque às vezes você pensa, ah, um Samsung Galaxy S Pint 2 Ultra, não. São fotos muito boas, mas normais dentro de um intermediário Samsung. É melhor do que muitos smartphones. Tanto é que, enfim... Vamos tirar essa foto? Isso aqui foi... Você viu que foi um ato falha, né? Que burro, dá zero pra ele. São fotos muito boas, com estabilização ótica muito boa. Só que o conjunto de câmeras não é só de principais. Você tem isso daqui pro padrão. Na hora que você for tirar uma foto ultra-wide, uma grande, angular, bem bonitona, você já não tem estabilização ótica, como é esperar pra maioria dos aparelhos. Tem 12 megapixels, e vai tirar isso em ambientes externos muito bem. Só que... Quando você for tirar suas fotos em macro, você vai ter 5 megapixels pra utilizar a câmera. Assim como era no A51, assim como era no A52s, e continua no A53. Não teve a evolução que você viu em alguns aparelhos da Motorola, da Apple, enfim, você viu em vários modelos que é a grande-angular, tirando foto macro. E foto macro da boa, inclusive, que talvez seja o novo método de macro pra mobile. Ter uma grande-angular decente. Ultra-grande-angular decente, enfim. Não é o caso. Você tem uma dedicada de macro de 5 megapixels pra usar de vez em quando. Então, é um celular legal, mas não é tão legal quanto os Galaxy topo de linha que você imagina. E é só essa a mensagem aqui. Vocês viram a foto? É muito boa. Na principal. O resto é auxiliar e é divertidinho ter. Combinado? Tudo que eu falei aqui são não mudanças, e quem tem um Galaxy A52s já sabia de tudo isso. E naturalmente, olhando pro display dele, nós temos esse furinho aqui, essa coisinha aqui, que é a câmera frontal. Mais um item que talvez você pense, hum, acho que eu já vi isso antes. você já viu a mesma câmera de 32 megapixels para o Galaxy A51, para o A52s e para o A53 mais uma vez. Sem novidades aqui. Estamos próximos à conclusão desse vídeo. Para você que viu até agora e não achou uma diferença substancial entre ele e o A52s, a gente também não. Inclusive, para algumas coisas, fica aquela questão de que se o Exynos que está aqui é mais potente do que o Snapdragon que movia a versão anterior. A resposta é sim e não. Nós temos um processo de construção mais eficiente, mas que também deu bastante trabalho para a Samsung lá no começo, quando a gente viu os nanômetros baixando, teve bastante notícia no Canaltech sobre a dificuldade de construir chips mais miniaturizados nessa geração dele e atual, enfim. E também a Qualcomm lutando para diminuir ainda mais, chegar de fato em 4 nanômetros, 5 nanômetros, enfim. Mas, ao mesmo tempo, na geração passada temos 6 nanômetros de tamanho e um chip que funcionou muito bem. A Samsung acertou demais no Galaxy A52s e ele meio que oferece tudo o que tem aqui. Tem 500 miliamperes menos de bateria? Tem. Mas, esse modelo dá a impressão que, apesar de atualizado, é só uma versão refeita do antigo e não necessariamente rendendo mais. Inclusive, uma coisa aqui, eu vou colocar minha impressão digital nele, isso já estava nas outras versões. Eu vou colocar o padrão C de Canaltech, não coloque isso em casa sob nenhuma hipótese e você vai ver que a leitura da digital é feita aqui com o sensor que fica abaixo do display, sob o display. Então, essa experiência premium que você tem, ah, é um Galaxy A, é super chique, modernoso, tudo bem, tem gente que realmente sente essa necessidade, comenta isso desses modelos aqui. só que novamente, não podemos fingir para vocês que a novidade já está, quase tudo que aqui está presente desde 2020 no mercado. E em 2021 inteiro, tudo que está aqui já existia nas outras versões. Então, este Galaxy A53 5G, ele faz tanto sentido que ele não tem novidade. Ele é um telefone muito bom, com tudo que a gente já viu. Então, minha dica para você, este aparelho, pelo preço certo, é um baita aparelho da Samsung. Mas, se o A52S estiver mais barato, o A52S é um baita aparelho, justamente por ser muito igual a esse. Você tem alguma coisa sobre o chip Exynos que está aqui? É uma preferência. Mas, preço é preço. Se é um Exynos equivalente ao Snapdragon da versão anterior, o que estiver mais caro está mais caro e ponto final. Então, se você achar esse Galaxy A53 mais barato que o A52S, excelente. Se achar ele mais caro, leve o A52S para casa. São duas versões quase iguais do mesmo aparelho. Pois bem, o nosso querido apresentador esqueceu, então eu estou aqui para lembrar você do canaltecoofertas.com.br porque o produto magnífico que ele falou está lá, além de um monte de outras coisas muito mais baratas do que você encontra geralmente. Continuando. Galaxy A53 5G da Samsung, porque em time que está ganhando não se mexe e tanto é que não mexeram. está aqui, está igual. Isso é bom? É bom pelo preço certo. Deixa nos comentários o que você achou do Galaxy A53 5G. Um aparelho exatamente como se espera de intermediário, onde ele corta um monte de coisa, tal como a própria câmera, inclusive, do rendimento não ser igual do topo de linha da Samsung, mas ser um excelente intermediário. E é só isso. E mantendo acertos como uma tela maravilhosa e um rendimento de intermediário normal. Resta o preço para dizer quem vale a pena nesse caso. Eu sou Adriano Ponte e esse é o Canaltech. Esse é o A53 5G da Samsung numa análise comparativa entre o A53 5G, o A52s 5G e o Galaxy A51 5G. Vejo vocês na próxima. Até lá.